Me estremeceu, me machucou, me enfraqueceu E o tempo que passou que me enganou Muitas que criei, cascas que não sei, deixei pra trás Fotos que rasguei, coisas que eu nem sei, não voltam mais Bom, senhores, que só nos sientam e... Así que todos bailando conosco! Que se estima arriba! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí